Ah, casa de vó. Dá uma sensação tão boa, né? Aqui você sabe que vai ser bem cuidado. Tudo feito com muito amor e carinho. Ela pensa em tudo. Se preocupa com todos. E ama muito a sua família. Afinal, ela é a ligação de todos os tios e primos. Ah, mas bom mesmo é a conversa. Ela entende todo mundo como ninguém. A Unimed se inspira nas avós, com cuidado, atenção e carinho. Afinal, esse é o nosso jeito de cuidar. Aproveite o período de carência zero para consultas médicas e exames simples. E mais, até 20% de desconto. Você cuida, tá? Você cuida muito.